Na Casa Codeciano a gente utilizou um conceito mais estilo industrial, que é uma coisa um pouco mais diferente do convencional, realmente. Esse quarto do filho tem 20 metros quadrados, certo? É um quarto de um jovem descolado, realmente, e puxado mais para esse estilo industrial. Nós selecionamos para o ambiente alguns materiais reutilizados, como na mesa do computador a gente utiliza o piso de ônibus. Nós criamos uma escultura em aço cortém. Usamos o grafismo, que é uma arte local. O design, que é mula preta, usamos o banco serpentina, a poltrona basquete. O apito, que é uma caixa de som, que é bem para um rapaz, uma coisa bem interessante. A pintura do nosso ambiente foi o marmório, também uma mão de obra especializada para fazer esse material. Ele faz o efeito de cimento queimado, que remete também ao estilo que a gente tinha pensado. Elas se surpreendem, porque assim, eu já ouvi de várias pessoas, ah, é um pouco diferente, é sair do convencional, porque realmente assim, não é uma coisa tão tradicional. Não é um quarto que você costuma realmente ver na casa dos clientes, né? E aí E aí E aí E aí